Liberados 143 milhões de reais para cirurgias eletivas que são realizadas quando não há urgência, como a retirada de amígdalas. O dinheiro vai para os 10 estados que mais fizeram esses procedimentos e é um recurso extra. Nos últimos dois anos, o investimento na área aumentou mais de 27%. No mesmo período, o número de cirurgias eletivas no Brasil aumentou 11,7%. Foram mais de 2 milhões e 370 mil procedimentos em 2014.